Bom dia, o tema de hoje é looks concursário, também conhecida por Maria João. O entrepernas mede aproximadamente 58 centímetros. Se o comprimento for próximo ao joelho, é bermuda. E se o comprimento for na canela, é capre. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta e faça algum comentário. Muito obrigada! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti